E mesmo com a lei seca mais rígida, o motorista parece que não está tomando o cuidado que deveria, viu? Os números de motoristas flagrados dirigindo embriagados tiveram sim uma pequena queda na região de Aracatuba. Mas a situação ainda preocupa a polícia. Bebida e direção é uma combinação que não deveria passar pela cabeça do motorista. Apesar disso, a quantidade de condutores bêbados nas rodovias ainda é grande. No primeiro semestre desse ano, na região de Aracatuba, foram 773 pessoas flagradas dirigindo embriagadas, contra 789 no mesmo período do ano passado e 820 em 2014. Mesmo com a aplicação da lei seca de forma mais rígida e com os números apresentando uma ligeira queda, os registros ainda preocupam as autoridades. Um dos fatores que mais contribui para acidentes na rodovia, mesmo no perímetro urbano, certamente é a influência do álcool, né? É a influência do álcool. É o condutor que dirige, insiste em dirigir embriagado e acaba diminuindo a sua alteração psicomotora. E disso aí há muitos acidentes graves, inclusive, e com mortes. Alcides quis dar o exemplo e não pensou duas vezes em fazer o teste do bafômetro. A lei seca é muito importante porque aí o cara dirige com mais tranquilidade, com mais... melhor para dirigir. Segundo o artigo 277 do Código de Trânsito, os motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro estão sujeitos às mesmas consequências dos motoristas embriagados, como multa e a suspensão da carteira por um ano. São quase dois mil reais, recolhimento imediato da CNH, sete pontos na carteira, além da possibilidade de remoção do veículo ao pátio. As consequências são graves, né? Mais graves do que as consequências penalização, suspensão, multa, é a vida que muitas pessoas se perdem por causa da influência do álcool. Grande parte dos motoristas sabe que a participação deles é fundamental. Uma conscientização, né? Desde sempre, desde teu filho não te ver fazendo, né? De você dar o exemplo. Enquanto não haver uma conscientização, tem que haver uma lei para reger e para controlar.